Dilcinho, Carioca da Gema, autor de grandes composições, está com 24 anos, mas parece que cansou de fazer farra, esse é o novo trabalho. É isso, música nova na área, já estou ficando velhinho também, 24, faço 25 semana que vem, e essa é a música nova que a gente está lançando, a gente lançou mais ou menos, tem um mês que já está tocando nas rádios, e a gente lançou um clipe que tem a participação da Mariana Xavier, deixar um grande beijo para ela, a atriz que está em cartaz no cinema, está no teatro, e essa música já está tendo uma resposta muito grande para a gente nos shows, e na internet a gente já passou em uma semana de estar chegando a 3 milhões de views, então realmente tenho certeza que essa música ainda vai dar o que falar. Você veio a Santa Catarina para fazer um trabalho de divulgação e também fazer shows. Durante essa correria toda, contato com o fã, contato com a imprensa, é possível fazer composições também, ou nesse momento a cabeça está para o trabalho? Cara, a composição também faz parte do trabalho. Mas é um outro tipo de essência de trabalho, né? Exatamente, você tem que estar num momento mais seu ali, né? Dá para rolar no hotel, é o mais próximo disso. Às vezes na rua também vem uma melodia, uma ideia de assunto, opinião, a gente pega o celular, escreve rapidinho lá entre um programa e outro, e acaba rolando alguma coisa. Para o pessoal de casa conhecer um pouco mais do seu trabalho, músicas suas que já cantaram em vozes de outros cantores, para as pessoas entenderem o quanto é diferente a composição e o trabalho de voz. Depois a gente vai falar sobre esse assunto também. Então, beleza, vamos lá. Maluca Pirada, essa aqui foi a minha primeira a tocar na rádio. Para de ficar pagando pau a toda hora, de ficar ligando sem parar. Para, Maluca Pirada, sai pela madrugada, de camisola para me procurar. Isso aqui foi na voz de Alexandre Pires. Isso é um prazer diferente você ligar a rádio, ouvir Alexandre Pires, Thiaguinho cantando suas canções, e depois subir ao palco do seu show e ver as pessoas cantando na sua voz. É diferente? São sensações? São sensações muito diferentes, né? Acho que eu sempre tive sonho de poder viajar o Brasil fazendo shows, de ver o público cantando a minha música e abraçando o meu trabalho, como tem acontecido hoje. Não tinha essa pretensão de ser um compositor gravado por esses artistas. Foi, na verdade, um presente para mim. E foi o que me impulsionou e me deu um pouco mais de maturidade para entender o que eu queria da minha vida. E aí, depois de ver esses artistas cantando as minhas músicas, eu falei, não, agora chegou a hora de eu escutar a minha voz na rádio. E, graças a Deus, hoje tem acontecido. Esse final de semana você faz dois shows em Santa Catarina. Sexta-feira na cidade de Itajaí e no sábado em Joinville. Isso aí. A gente já está no sul desde semana passada. Eu fiz shows no Rio Grande do Sul, fiz shows em Porto Alegre, em Bagé, Caxias do Sul. Já estou acostumado com frio e agora a gente já veio para Santa Catarina, vai estar em Itajaí, Joinville e domingo a gente vai estar em Curitiba também. Bom, a gente agradece a vinda do Dilcim aqui. Obrigada pela presença. Vamos encerrar com música hoje, o programa? Vamos. Uma boa tarde para todos vocês, até amanhã e mais música aqui no SBT Meio Dia. Tchau, gente. Tocando ao vivo para a gente no SBT Meio Dia. Eu comprei pra você um cordão com a primeira letra do meu nome só pra te fazer lembrar de mim Toda vez por acaso seu olhar cruza o espelho Eu sei que meu sorriso passa como um filme mudo na sua mente Eu sei que passe o tempo que for você e eu seremos sempre Prata e ouro, um do outro, a combinação perfeita Tipo queijo goiabada, racionais e loucos um do outro Nada pode separar o que Deus uniu Eu não preciso mais sofrer correr atrás E entregar meu coração na mão de outro alguém Tudo o que eu sempre quis foi viver feliz Sem ter que abrir mão de mim pra ficar bem E cansei de farra Curtir a madrugada Beijar na boca só pra me satisfazer Agora eu quero só você